O deputado federal Ricardo Silva é o relator do projeto de lei 4.367 de 2020 que cria um auxílio para aposentados e pensionistas do INSS, conhecido como 14º salário. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e já foi aprovada por duas comissões do Legislativo, Comissão de Seguridade Social e Comissão de Finanças e Tributação. Em visita a Batatais, o deputado falou sobre o assunto. É isso, é um projeto que está tramitando na Câmara Federal. Quando eu cheguei no Parlamento Brasileiro como deputado, eu vi pouca defesa das pessoas idosas. E vi com 36 anos que o nosso Brasil não valoriza o idoso como deveria. Países sérios, países desenvolvidos investem na pessoa idosa. E esse projeto está tramitando desde 2020. Comecei a lutar por ele porque os aposentados, as pensionistas, os idosos não tiveram nenhuma ajuda na pandemia. Se você pensar comigo, tivemos o auxílio emergencial, que começou com 600 reais, não beneficiou o aposentado. Nós temos agora o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. Não pega aposentado, não beneficia aposentado. Tivemos recursos como o Pronamp para o comércio, que foram muito importantes, mas não atingiu o aposentado. E o aposentado na pandemia teve que arcar com custos do filho que perdeu o emprego, do neto que perdeu o emprego, medicamento que subiu, alimento que subiu. E esse é um projeto que traz uma ajuda, restabelece a justiça. Agora sou o relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto estava parado, nós lutamos muito e agora consegui a relatoria desse projeto. Vamos tocar para frente, vamos fazer andar e espero que a Câmara Federal tenha independência para aprovar nessa comissão, que é terminativa, dela já vai para o Senado, que aprove o mais rápido possível. As chances são grandes? Agora sim. Agora comigo na relatoria, o relator, para que as pessoas entendam, ele é o que dá o voto no projeto. E é a última comissão. Então daí já vai para o Senado. Então vamos encerrar o assunto na Câmara e rápido. E comigo na relatoria, meu voto vai ser favorável, faremos um relatório conciso, um relatório mostrando a necessidade, mostrando a fonte de custeio, porque todo projeto que cria custo tem que mostrar de onde vem o dinheiro, desde a aprovação na Comissão de Finanças, porque o projeto, é bom que se fale, já foi aprovado em duas comissões da Câmara e agora vai para a terceira e última. Então nós mostramos já a fonte de custeio. E podem contar comigo, Ricardo Silva, como relator desse projeto, para aprovar de uma vez por todas. Deputado, obrigado pelas informações que fazem sempre a diferença no dia a dia das pessoas. Obrigado, Rodrigo. Parabéns a você, parabéns à imprensa, dando voz à população, trazendo a informação daquilo que realmente precisa, como pilar fundamental e central de uma democracia moderna. Obrigado.